Opa, o bicho vai pegar, a ronda. Como diria a banda Tijuana, agora o bicho vai pegar. E vai. Tropa de Elite, eu sou duro de ruer. Quando falou o bicho vai chegar, o sorvete chegando, eu falei, será que tá falando... Não, senhoras e senhores, não tô falando do Fernando Moraes, não. Estou falando do reality show que está chegando. Essa ronda é minha e os vídeos bombando. Os vídeos estão bombando, meu caro Israel Espíndola, Mari Verdun. Você que ainda não mandou o seu vídeo, olha, você tá perdendo tempo. Cria aquele roteiro, sabe, coloca criatividade pra fora. E cria um roteiro. E aí, o que você faz? Grava, filma. Até 45 segundos é o tempo máximo. Filmou, fez o videozinho, você vai enviar pra gente no WhatsApp, 3509-7500, 3509-7500. E aí você coloca a frase, ele escreve, essa ronda é minha, tudo junto ali. Pronto. A gente vai receber o seu vídeo e vamos exibir neste programa televisivo. Neste programa mais organizado do grupo. É isso aí. Você não tem nem vergonha, né? Não tem vergonha, né? É o que mais faz bagunça, mas enfim, vamos lá. Vamos. Temos um vídeo pra chamar de nosso a Raquel Santos. A Raquel Santos. Antes de chamar, antes de chamar, deixa eu te falar uma coisa. Você veio lá de fora agora, né? Como que tá o calorzinho aqui no seu bolinho? É. Tá o calorzinho, sensação de subaco do capeta. É, você sente ali que você tá, né, subaco do gramunhão, porque a coisa tá feia lá fora. Eu e o Israel Espíngula, eu e o Israel Espíngula, nós sempre, é, vai, a gente vai falando aqui do viado que tá chegando, né? E a gente fala, se prepara, por quê? Calor, muita água, você já se prepara antes. Alimentação. Alimentação. Por quê? Por quê? 72 horas, o último? 72 horas foi o recorde, o Silvano, na última edição. Aliás, esse vídeo fala um pouquinho a respeito disso, da preparação dos nossos competidores. Então, vamos acompanhar esse vídeo, que é no mínimo, é no mínimo curioso. E a nossa, os nossos participantes que já conhecem o Rio de Janeiro Espíngula, essa rodelinha, sabem que eles vão ter ali que ficar sob um sol escaldante, né? Vão estar ali, até a tenda, né? Vão estar aí embaixo, ali, é uma tenda, uma tendinha. A tenda, né? Aí você imagina, a tenda, né? Só aquela, só aquela, aquele plástico em cima da cabeça. Dá o forno. Vira um forninho. E aí, se chover, choveu. Se fizer sol no lombo, fez. Ó, tô curiosa. Vamos, vamos. Temos condições, produção? De já exibir o vídeo? Se o senhor quiser, tá, diretor? Vai, diretor. Vamos lá, o vídeo da Raquel Santos. Eu quero ver se eu não vou ganhar aquele reality. Eu vou comer. Vou tomar bastante café. Ganonim. Mãe, o que que o senhor não tá comando? Tudo isso. Eu quero ver se eu não vou ganhar esse reality. Eu vou encher meu bucho. Eu quero a prosa que eu não vou ficar só me querendo comigo. Ai, eu não aguento mais. Ai, eu tô tão cansada. Gratidão, gratidão. Obrigado, Deus. Gente, manga sensacional. Eu não faço parte da comissão, da banca examinadora. Mas, pra mim, essa aí já pode. Tem meu voto. Tem meu voto também. Raquel, tem meu voto. Raquel, parabéns. É isso mesmo. Já vai direto pra cima da moda. É isso. Gente, olha. A gente brinca, né? Que a gente passa vergonha no crédito, no débito, no Pix. Isso é uma questão, né? A gente nasceu brasileiro já, né? Então, é vergonha e especialidade da casa. Eu fico orgulhoso de quem passa vergonha no Pix, viu? É. E não passa vergonha no crédito. Tem que ser no crédito mesmo. No voleto. No crédito, segunda a sexta, né? Falando em passar vergonha, tem uma história curiosa, mas depois eu conto. Ah. Então é o seguinte, faça esse vídeo, guarda vergonha no bolso, guarda vergonha no bolso e grava o seu vídeo até 45 segundos. Manda pra gente, 3509-7500. É um WhatsApp. Escreva. Essa ronda é minha e pronto. Tá valendo, tá concorrendo. Nós já falamos a data? Nós temos data? Temos a data. A gente pode falar? Calma. É um assunto para uma próxima conversa. Ah, não acredito. O que eu posso dizer é que os vídeos podem ser enviados até o dia 10 de dezembro. Até dia 10 de dezembro vocês podem estar mandando os vídeos. Depois disso, vai pra banca examinadora, onde serão selecionados. A Raquel, já posso dizer que ela já saiu umas 20 motos na frente. Tem meu voto. Tem meu voto também. Tem meu voto. Já saiu. Ó, já tá lá na frente aqui. Por mim, você já tá ali, ó. Até o dia 10 de dezembro, dá tempo de recebermos muitos vídeos aqui aí. Então, se você não fez o seu, gente, 45 segundos. Vale lembrar que são três vagas para os vídeos. E vale lembrar que essas três pessoas vão direto pra moto. Ou seja, não vão mais passar por peneira nenhuma. Então, bora aí mandar seu vídeo. Seus vídeos vão lá pra rcn67.com.br. Os mais votados, aí sim, vão direto lá pra motórica. Vai direto. Não vai nem ficar no hotel, né? Não vai nem ficar no hotel, né? Como é feito nos reality, né? É, não. Vai direto. Vai direto. Vai direto. Vai direto. É, vai direto. Voltou, Chuchu. Voltou. E eu estou ansioso para acompanhar, porque será o meu primeiro reality. O meu primeiro reality que estarei acompanhando ali na íntegra. E detalhe, além de poder acompanhar, vou poder ir assistir 24 horas de graça. Pois é. Pelo TVCHD. Colocar na TVCHD. Você não precisa nem querer comprar ali. Ah, vou comprar um pacote, né? Como é ofertado em outros canais de televisão. Aqui não. É de graça. Colocou lá, sintonizou. 13.1. Estará claro. Teremos o TVC agora. O RCN Notícias, CDN Camo Grande. Depois, fica lá. E segue o baile lá, direto. É da Lojas G. A nossa estrutura vai ser instalada lá na Lojas G. Você vai passar por lá. Vai trocar uma ideia com toda a nossa equipe. Vai estar todo mundo por lá. O Israel vai estar por lá. A Mari vai estar por lá. Toda a equipe das rádios. A Mari vai estar das 3 da manhã e 5. Ah, é. Já está definido, já, né? Vai estar por lá. É, vai estar. É. 2.30 da manhã, você pode ir na TV e vai estar a Mari. Vai estar lá. Oi, gente. Ó. O diretor está soprando aos meus ouvidos. É intervalo agora? Vamos para um rápido intervalo e voltamos.